Temos coisas para conversar. Eu vi uma notícia ontem ou ontem, creio eu, que fiquei muito satisfeito. Até falámos aqui, eu e a Maria, da situação das queixas. Falámos assim, havia aí tanto, alarido, parece que foi noutra vida. Mas não foi. É nesta ainda. Mas não é, parece que foi noutra vida. Agora de repente pensei, foi há tanto tempo, mas não. E de repente, creio que eram mais de 720 queixas que tinham feito contra vocês. Tens por mais um 10. 30. 30. 730. 730 queixas. Foi tudo arquivado. Foi tudo para onde? Foi tudo. Estamos a falar das queixas na época. Estão a falar das queixas na época, sobre a participação do Bruno na casa do Piperado de Paulo Líder. Foi tudo arquivado. Como é que te sentiste? Ainda não está tudo resolvido sobre isso. E como eu comentei, eu acho que, espero que as pessoas tenham aprendido uma lição, que é terem calma a fazer as avaliações, mas têm que ter a noção também que o mal está feito. Porque os familiares, os amigos, toda a gente sofreu muito. E 730 queixas, eu tenho que dizer que há muita gente em Portugal sem nada para fazer. Ainda bem que agora está o Mundial, pode ser que se entretenha. Mas só a Liliana, quando se percebe que são arquivadas, ou que têm esse efeito, dá uma sensação de... Alívio. Alívio, não é? Sim, claro que sim. Porque o mal está feito, está lá. Mas ainda temos um caminho para percorrer. O caminho é esse que ainda querem percorrer? Não, nós não queremos, mas temos que o que ir. Não, porque há célebres duas queixas... Ainda temos que ir. Nós vamos ter que ir responder em janeiro. Portanto, isto não para nunca. Isso é o que eu digo, eu espero que as pessoas tenham muita calma, porque às vezes as coisas viram-se contra nós próprios. E aquilo que se passou é muito mau. Eu não tinha a mínima noção que eram 730 queixas. Não tinha a mínima noção. Quando é que tiveram conta que eram 730? Agora. Agora, quando eu ia medir. Quando eu ia medir. Só agora. Não fazia a mínima ideia. É realmente, foi um fundo disparate muito grande aquilo que aconteceu. Talvez agora as pessoas tenham a noção da dimensão da coisa. Nós tínhamos a noção da dimensão daquilo que nos afetou a nós e a quem nos rodeia, mas não que tanta gente quis dizer algo que não é verdade. Algumas pessoas nem sabiam o que estavam a dizer. E tu falaste aí bem das pessoas que vos rodeiam, porque isto já é muito pesado para vocês. Mas para quem foi vivendo as coisas cá fora, depois com a vossa saída, depois tudo isto a avançar, é angustiante também para quem vos ama e quem vos quer proteger. Claro. É muito angustiante, não é? Claro, como acabamos dizendo, ainda não está resolvido, porque as pessoas também ficam preocupadas com o que está à nossa volta. E me sofreram com isto imenso. Claro. E a mancha fica lá. Sim. A mancha fica lá. Uma vez na internet, uma mancha para sempre, é constantemente. É. Obrigado.